FFTL, Simona Relatório, Rússia e Companhia Edelgrás, relacionamento à construção do campo democrático de Dili, e bem-vindo a finalização. Federação Futebol Timor-Leste, serviço a muito co-governo de Rússia, Ministério Juventude e Desporto, no Ministério de Justiça, assinou um acordo com o FIFA, rodou a construção do campo de treinamento democrático de Dili, para o Estádio Municipal de Dili. Relatório com o acordo referendo a construção do campo democrático de Dili, e com a companhia Mananãe Edelgrás, e bem-vindo a serviço a muito co-companhia local Hades Construction, co duração do contrato fulamém. Reduque-ne, o campo referendo a companhia Atiru Hotona, completa reunião de renazem SIDA, e inclui a instalação do B no Lampo. Diretor da competição FFTL, Frederico Martins Sactuir, Federação Simona Relatório, Rússia e Companhia Conaba, finalização no Agresce, também equipamentos roto do Tóona e Timor-Leste, Rússia e Holanda. A companhia é um projeto de instalação do FFTL e Lampo. A companhia é um projeto de instalação do FFTL e Rússia e Companhia de 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 Rússia, da Holanda. Então, a maioria dos equipamentos estão aqui, mas agora ainda tem o processo de instalação. Frederico Martins Sactutang, O equipamento NBI em Rússia e Companhia de Rússia e Companhia, pode acelerar o contrato. Também, a esperança da companhia se oferece a campo referente, para a relação a que utiliza o início do Fulan-Zanero, em Rússia e Companhia de 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 Rússia a companhia Tiro Jotona no completa rônia-drenaz no Drone, continua a instalação, babé no Lamposira. Benito de Jesus, Judas Magno, reportagem Desportivas.